Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu acabei de fazer um vídeo aqui falando o que você não deve fazer com o seu primeiro salário de recruta, de soldado, de militar na escola de formação. E nesse vídeo eu vou falar o que, na minha opinião, você deve fazer com o seu primeiro salário. Vamos lá? Então se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve, já ativa o sininho aí pra você receber nossas notificações. Se você quiser, você pode me acompanhar também no Telegram, o link tá aqui na descrição. E sem mais delongas, eu quero te falar o que você deve fazer com o seu primeiro salário. Eu já falei o que você não deve fazer, se você não viu esse vídeo, vai lá ver, vou deixar um card aqui em cima, talvez, ou então vai estar em algum lugar. É o último vídeo aí do canal, vai lá e dá uma olhada, mas eu quero falar o que você deve fazer com o seu primeiro salário. E não necessariamente é o que eu fiz com o meu primeiro salário, eu não fiz isso. Por quê? Porque na época eu não era orientado, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha a vivência que eu tenho hoje. Então se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito isso aqui que eu tô falando pra você, tá? Mas o que eu fiz com o meu salário? Basicamente eu torrei ele em coisas de supermercado, em cantina, saindo com os meus amigos. Velho, eu não recomendo que você faça isso. O que eu acho que você deve fazer com o seu primeiro salário? Primeiro lugar, você deve pagar, usar ele pra pagar suas contas. Se você tem contas, tá? Inclusive contas pessoais mesmo, dinheiro que você pegou emprestado, tá certo? Ah, foi com o familiar, paga suas contas, tá? Paga suas contas. Aproveita que você vai ter ali no mínimo um ano recebendo seu salário certinho ali, e paga suas contas, tá certo? Muito importante. Depois que você pagar suas contas, você tem que ter algumas facilidades pra sua vida. Então, por exemplo, se você não tem ali um celular, compra um celular. Não precisa ser o celular mais caro do mundo, mas você precisa ter alguns melhoramentos na sua vida. Isso é normal. Ah, não fica correndo com um tênis horrível, porque vai acabar com o seu joelho, com as suas articulações. Compre um tênizinho ali melhor, tá certo? Pra você correr, investe em você, compra um fardamento melhor ali, pra você ir pra parada de área. Melhora o seu equipamento, tá? Compre um equipamento melhorado ali, tá? Não precisa gastar rios de dinheiro, não. Às vezes é só um protetor ali do cinto, do cinto NA, que vai melhorar o seu conforto. Não tô dizendo aqui pra você comprar equipamento americano, não. Não é isso. Não é isso mesmo, porque você é um militar temporário, tá? Outra coisa que você pode melhorar na sua vida. Você já pode tentar, no seu primeiro ano como recurso, tirar a sua habilitação. Muito militar não tira a habilitação. Ele fica indo pro batalhão de moto, né? E deixa a moto do lado de fora, porque não tem habilitação. Aí daqui a pouco a moto é roubada, acontece acidente, tem sindicato, e o cara vai na rota porque não tinha habilitação. Fala pra mim aí nos comentários se isso aí não é comum de acontecer no seu batalhão. Se você é militar ou já foi. Tá? Então, cara, não faz isso. E beleza, tá? Você já pagou suas dívidas, fez um melhoramentozinho na sua vida. Talvez você não consiga fazer tudo isso com o seu primeiro salário, enfim. Mas com os seus primeiros salários você consegue. A próxima coisa que você deve fazer é investir no seu futuro. E investir no futuro normalmente passa por educação. Então, termine o seu ensino médio, caso você não tenha terminado. Você pode começar a fazer uma faculdade, se assim você desejar. Um curso técnico, se assim você desejar. Você pode começar a estudar pra um concurso público. Você pode começar a estudar, por exemplo, pra um concurso militar, pra você ser um militar de carreira. Tá? ESA, SPSEX, AFA. Pode. Tá? Então, é totalmente possível. Existem hoje, assim como nós temos o Elite 1000, que é um curso preparatório à distância, que te prepara pra prestar esses concursos. Nós temos cursos também que preparam pra você à distância, com o seu computador, com o seu celular, pra você se preparar pra polícia civil, polícia militar, tá certo? Então, diversos outros concursos. Então, invista no seu futuro. Se eu fosse você, eu faria isso com o seu primeiro salário, com os seus primeiros salários, tá certo? Porque é uma escolha inteligente. Você vai estar fazendo um bom uso do seu dinheiro ali como militar. E, cara, eu te digo com toda certeza. 99% dos militares não seguem os bisus que eu tô dando aqui nesse vídeo pra você. Não seguem. Se você seguir pelo menos um desses três bisus, você já vai estar na dianteira. Se você seguir dois, porra, se você seguir três, os três bisus que eu dei pra você, todos os bisus que eu dei pra você, cara, você com certeza vai ter uma vida financeira muito, mas muito, mas muito mais fácil, tá certo? E quando você não tem uma vida financeira fácil, tá certo? Quando você tem dívida, quando você não consegue pagar as coisas que você consome, aí, ó, vira uma bola de neve. Daqui a pouco você pega empréstimo, aí daqui a pouco você pede dinheiro pro seu amigo, aí daqui a pouco, velho, a sua vida vira uma merda, você não consegue comprar comida pra dentro de casa, você não consegue pagar uma coisa melhorada ali pro seu filho, tá certo? Se de repente você já tem um filho, velho, não queira estar numa situação ruim financeiramente, tá certo? É muito bom você ter educação financeira desde cedo, beleza? Então é isso, pessoal, espero que você realmente siga esses bisus que são muito importantes. Não esquece de curtir o vídeo aí, ó. Fé na missão, deixa o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, comenta se você já viu esse tipo de situação no seu batalhão, tá? E até a próxima. Fé na missão, tchau, tchau. Fé na missão, tchau, tchau.